Eu gostaria de não tocar nesse assunto, mas o diretor já falou duas vezes. Só que manda quem quer, obedece quem tem juízo. São Paulo vai até São Januário e abre o placar. Eu tô no Rio de Janeiro. Tava ali, né? Pode copar e tal. Hoje, sete da noite, Igão e Mítico tá lá. Eu presenciei tudo. Sei o quê? Eu presenciei tudo, você ficando puto. Mão, tava um a zero pra nós. Eu tinha botado quinhentão no São Paulo. Aí quando o São Paulo fez um a zero, eu falei, o quê? Vou botar mais duzentos no escanteio e mais uma beira na vitória. Tá tudo bem. E o que que aconteceu? O Vasco empatou, gente. Enquanto eu fui no banheiro e voltei, tava três a um. E quando eu pisquei o olho e desci pra pegar um lanche com o corpinho, quatro a um. Souzinha, pelo amor de Deus, Souza! É difícil, mas... Você tem contato com os caras, você tem acesso livre ao CT, irmão. Eu ainda tenho que chegar lá na porta, lá ainda garimpar, sabe, rapaziada? Tá firmeza? Ó o Juca aqui, ó. Opa! Aí o segurança veio aqui, o que que você quer, Juca? Não, eu queria só trocar ideia com os caras aí, pô. Eu queria dar um abraço aí no Elton Rato aí, mandar um salve aí pro Rafinha, meu parceiro de pagode, pai, pum. Eu ainda tenho que pagar a simpatia na porta. Você tem acesso. Tem nada, Juca. Você tem acesso. Não, não tem nada, não tem acesso a nada. Não dá pra você ir lá e trocar um papo? O que que tá acontecendo, meu irmão? Tá feia a coisa. Mas assim... Feia? Feia é brigar com a mãe por causa de mistura. Ó, não me surpreende esse time do São Paulo aí. Como não te surpreende? Não me surpreende. Você tá doida? Vamos lá. Vamos, vamos, vamos... A gente tava 12 jogos em 20, Willis. Tá bom, beleza, mas eu posso dar uns números pra você? Pode dar uns números, a gente perdeu pro Cuiabá e perdeu pro Vasco. Tá bom, vamos lá. Não tô dizendo que é o fim do mundo essa derrota, mas pra mim poder explicar isso pra você, que o São Paulo não é um time confiável ainda, eu vou ter que voltar lá pro Rogério. Rogério Senne, como treinador, 15 jogos invicto. 15. Não ganhou. Aí depois sai Rogério e vem quem? Dorival Júnior. Dorival J.R. 11 jogos invicto, de invencibilidade. A diferença... Mas foi campeão na Copa do Brasil, mano. Isso, a diferença foi essa. A diferença pegou... Não tô tirando os méritos do time, tá? Não tô tirando, mas pegou o Flamengo na final no pior momento. Corinthians no pior momento. O único time... Não, não tô tirando os méritos do São Paulo. Só tô te dando dados. Não, então o São Paulo... Ah, beleza. Então o São Paulo foi campeão na Copa do Brasil porque o Flamengo tava no mau momento, porque o Corinthians tava no mau momento e o Palmeiras tava o quê? O Palmeiras tava crescendo na competição. Perdeu. Isso é um clássico. O clássico você pode ganhar, pode perder. Clássico independente da situação que o outro clube esteja. É um clássico. Mas o São Paulo não é um time confiável ainda. O São Paulo... Vamos lá, Rogério Senna. Vou votar pro Rogério de novo. Rogério Senna. São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Quanto é que foi o jogo, você lembra? 3x1 pra nós. E quanto é que foi aqui? Um monte pra eles. Então, então... São Paulo é o mesmo elenco. Não é um time confiável. Não, mas aí tinha Léo Pelé na zaga. E é pior ainda. É pior. É pior se a gente for comparar pra esse ano. É pior. Você tá louco? Esse ano é o elenco melhor. Sim. É melhor e tomou 4 do Vasco? Como assim? Não existe isso. Você tomar 4 do Palmeiras aqui num campo, que é difícil jogar num campo... Peraí, nós tomamos 4 do Palmeiras no Allianz Parque. A gente não tinha Lucas. Vamos lá. A gente tinha Léo Pelé e não tinha Lucas. Isso. Hoje tem o Elton Rato, tem o Luciano, tem o Caleri, tem o Lucas Moura. Tá. O Rafinha não tá jogando e o Igor Vinicius tá fazendo uma boa atuação. Jogando pra caramba. Então. E aí? E qual é pior? Você tomar 4 com esse time ou tomar 4 com o time que jogou contra o Vasco? Você escolhe. Não, o pior é tomar os 4. Isso. Tomar 4 gols tá até errado. O que eu vou mostrar pra você é que o torcedor não precisa ficar empolgado com essa invencibilidade que tava. Porque o time ainda não é um time confiável. O São Paulo vai de 8. O que eu concordo com você é que o São Paulo ficou invicto em 12 jogos e não tinha uma filosofia de jogo, não tinha um esquema tático. Você falava, mano, esse contra-ataque de São Paulo tá sendo mortal. 13 jogos. Essa jogada de linha de fundo, por exemplo, o Muricy tinha insistentemente a tentativa de cruzamento. Bola alçada dentro da área. O São Paulo não consegue no linha de fundo cruzar. O São Paulo não tem uma jogada característica de tipo assim, nosso contra-ataque é veloz e é fatal. Eu vou te falar, porque o time eu não acho o time do São Paulo confiável. Por o seguinte, eu trabalhei num time, e o Danilo jogou comigo no mesmo time, que a gente chegava nos lugares, a gente nem pensava no jogo até. A gente brincava a viagem toda, né, Danilo? Chegou uma época que a gente tinha uns Nintendo, a gente ia brincando dentro do avião. Chegava lá, a gente viajava no dia do jogo, guardava o Nintendo e batia nos caras. E ia embora pra cá. A gente já sabia o que ia fazer. É bem parecido com o Palmeiras de hoje. Sabe quantas derrotas o Palmeiras tem esse ano? Palmeiras? Se tiver, só tem uma. Se tiver. Três derrotas esse ano. A gente tá chegando... Passamos do meio do ano, o Palmeiras perdeu três vezes o campeonato. Perdeu três. Três. Tem três derrotas. Então, o São Paulo ainda não é um time confiável pro torcedor ficar sem... O São Paulo é aquele time que oscila muito, vai pegar o melhor time, que é o Palmeiras, pode ganhar. Mas pode pegar, como perdeu pro Cuiabá e perdeu pro Vasco. Então você acha que o principal erro no São Paulo hoje é o seu elenco e não é o treinador? É o elenco. É o elenco. Porque o elenco, ele fez esse feito com todos os treinadores que passaram. Todos os treinadores tiveram essa mesma campanha. Essa mesma base. Essa mesma base. Quinze jogos o Rogério, Dorival 11, Carpini 8, agora o Zubeldia 13. Mas agora, se você ver, as duas derrotas do São Paulo, Rafael não tava. Todo mundo tá questionando o Jandré, porque tá falando Jandré e chama gol, Jandré e chama gol. Mas peraí, a gente perdeu pro Cuiabá em casa. A gente perdeu pro Vasco e não ganhava nem para o Ipa. O Vasco não ganhava a moeda pra sair o jogo, Souza. Pô, o Vasco não fazia gol, fazia não sei quantos jogos, pô. Não existe isso. Eu acho que o último gol do Vasco... Eu acho assim que... Era até do Romário. Eu acho que o jogador em si, ele tem que gostar de ganhar, cara. Tem que gostar de ganhar, ele tem que... Não, gostar de ganhar todo mundo gosta. Você tem que ter jogador que tem que ficar incomodado quando perde, é diferente. Parece que não. Porque semblante do jogador, tirando o Danilo, que o Danilo era a mesma lata quando ganhava e perdia, ele tinha a mesma postura e tava tudo certo. Porque ele era o... Ele era o cara. E dificilmente você via o time sair perdendo porque o Danilo tava lá. Aquelas passadas que ele me dava aqui, ó. Ó, aquelas cortadas aqui, ó. A hora que o Danilo fingia que ia aqui e voltava... Isso aí deixava até o câmera tonto, quer ver? Ó, ó, ó lá, ó lá. Vamos ver isso, ó. Ó, ó, ó lá, ó. Nem ele pega. Entendeu? Agora o time do São Paulo não fica incomodado com a derrota. Não é um time confiável, na minha opinião. Ele tava bem, ele tava quantos jogos sem perder? Doze jogos. Então, aí todo mundo fala, né? Ah, me toma taca no mundo. É, mas eu sou fã de brasileiro, aí perde um jogo. Irmão, o Rogério ficou quinze. Quinze jogos sem perder. Então, todo treinador que passou no São Paulo, parece que os caras, quando o treinador chega, parece que os caras dão a vida. Sabe quando troca o treinador? Que vem aquela esperança de novo? O cara parece que dá aquele negócio quando ganha. Irmão, vou te dar um exemplo. Segunda informações, parece que há uma insatisfação do grupo... Mas com todo mundo? Com as cobranças da comissão técnica do Zubeldia e o jeito que o Zubeldia trata os atletas. E agora estão falando que o ritmo que ele tá colocando pra treinar, ele não entendeu como é que é a filosofia de horários de treino daqui do Brasil e ele mudou. Tanto o horário de treinamento, o jeito que tá cobrando os caras, é o que tá rolando entre os bastidores da linha paralela da fofoca. Você acha que tem alguma coisa que tá atrapalhando no estilo do Zubeldia ou é os jogadores que tá nevendo mesmo? Então o Rogério, atrapalhou o Rogério, tava atrapalhando os jogadores do Rogério, tava o Dorival atrapalhando... O único que eu vi que mudou, o Rogério, quando ele assume o São Paulo, ele fica indignado porque a piscina tava desativada e o jogador que tava lesionado treinava só um período. Aí ele já mudou isso. Tá aqui ó, o cara que jogou comigo lá no São Paulo. Eu nunca, de verdade, o Danilo foi pro Japão depois e eu não sei se o clube era tão organizado igual o São Paulo era. Peguei um clube, era organizado demais, a gente viajava, era avião fletado, era tudo organizado, não tinha frescura. Você quer dizer que não falta nada pro atleta? Não falta nada, meu. Mas o grupo de jogador conta muito também, né? É isso, é isso que eu tô falando. Os treinadores que tão ali do time ajudam muito, principalmente ajuda o treinador. Treinador bom, pega um time bom, por exemplo, vamos citar o São Paulo daquela época e o Corinthians de 2012. Se fica sete anos, ganha tudo. Tchau. Tchau.